Hoje, né, começa então a chegada da primavera 2020. A nova estação, ela segue até o dia 21 de dezembro e se engana, viu gente, quem achou que seria um período mais seco. A primavera, ela deverá ser mais quente dos últimos anos e com pouca chuva aqui em Mato Grosso do Sul. Vamos acompanhar agora na reportagem da Kelly Martins. Mês das flores do colorido especial. Ela chegou trazendo um clima ameno. Deu aquele frescor que precisava e muito em três agoas. Mas não se engane quem acha que a nova estação, a primavera, será de temperatura mais baixa e de chuva. Os meteorologistas afirmam que a primavera 2020 será a mais quente dos últimos anos e com pouco volume de chuva. Apesar da mudança no clima, na segunda-feira, não se engane, o mês de setembro ainda será seco e quente. Haverá predominância de uma massa de ar seco que só deve enfraquecer no início de outubro, que é quando o volume de chuva deve aumentar. Mas não é só isso, viu? Diferente dos outros anos, a primavera deverá ser mais quente e até mesmo apresentar temperaturas superiores ao que foi registrado no mês de setembro. De acordo com especialistas, a explicação para altas temperaturas nesse período é simples. Se deve ao aumento do calor e da umidade que intensificam gradativamente no decorrer da estação. É o período de transição entre o quente e seco e o inverno, que esse ano superou com altas temperaturas, que provocaram sensação térmica de 50 graus. Com isso, tornam-se mais frequentes as formações de nuvens carregadas, iniciando-se as pancadas de chuva no final da tarde ao começo da noite. Em algumas ocasiões, aumentam as ocorrências de raios, ventos fortes e até queda de granizo. Mas essa previsão somente após o dia 27 de setembro. As temperaturas devem ficar acima do esperado em todo o estado, alguns locais ultrapassando 39 graus. O volume de chuva esperado para o mês de setembro é baixo, apenas 61 milímetros em Três Lagoas. A expectativa então está para o mês de outubro, quando são esperados 125 milímetros de chuva. Em novembro, o volume é maior, 135. E no último mês do ano, supera 190 milímetros de chuva. Essa meteorologista avalia que o volume de chuva será abaixo do esperado em Mato Grosso do Sul. As chuvas na estação prometem ficar ligeiramente abaixo da média histórica. Ou seja, espera-se que nessa estação as chuvas aconteçam, porém de forma irregular, de fraca intensidade e também em forma de pancadas. E mesmo com o tempo seco, no mês de setembro, a cidade tem sido marcada por um belo cenário. São os IPs que têm dado colorido especial em ruas e avenidas de Três Lagoas. O período quente fez até mesmo com que as flores mudassem de cor, como explica esse biólogo. O IP são várias espécies. Então, tem algumas, inclusive, que são bem parecidas. O pessoal até comenta. Ah, mas o IP está florescendo de novo agora? Na verdade, o que está com flor agora é uma outra espécie, que chama IP lilás. Inclusive, ele nem é nativo do Brasil. Ele é nativo da América Central. Então, essa espécie, ela floresce justamente nesse período. E quanto mais seco, maior a florada. Isso acontece com várias espécies. Inclusive, a seca, ela estimula a planta a florescer mais e produzir mais sementes. Então, nesse momento, é bastante comum a gente verificar o IP lilás, que é o IP que está aberto agora. Inclusive, ele é um tom bastante rosa, um rosa claro, que conforme a flor vai envelhecendo na árvore, com essa seca, ela vai ficando bem clarinha. Então, é esse IP lilás e o IP amarelo também. Ele está com flor agora. E a mesma situação, quanto mais seco, mais estimula o IP a florescer. E a florada dos IPs segue até a chegada das chuvas. Depois, só na próxima estiagem. Enquanto isso, os moradores aproveitam para contemplar o belo cenário. É uma maravilha, a coisa mais linda que tem esses IPs aqui. Esse aqui, a flora bonita, esse aqui florou mais bonito. Mas é coisa linda, dá uma era para você ver. É uma maravilha, é uma maravilha.